O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, informou que o presidente americano, Donald Trump, está disposto a continuar com a assistência militar dos Estados Unidos ao Egito. O presidente Trump ressaltou que os Estados Unidos permanecem fortemente comprometidos com a relação bilateral que tem ajudado os dois países na região durante décadas. O presidente se comprometeu a trabalhar e a continuar a assistência militar ao Egito para se assegurar de que esta assistência apoie o combate ao terrorismo. A ajuda militar ao Egito chegou a ser suspensa pelo presidente Barack Obama quando ocorreu a repressão aos partidários do ex-presidente egípcio, Mohamed Morsi, e foi reestabelecida em março de 2015 com um aporte de 1,3 bilhão de dólares ao ano.